Música O Pox Evolution 6 convidamos para comparecer ao apitano O Pox Azul, ele representa a base de marxual E o seu adversário no porta vermelho, coletando o ativo com André Lopes Música 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 Pessoal, o atleta do fórum vermelho entra com menos de um ponto por não ter batido no peso do homem apesar Música 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 Tchau, tchau. 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 E o vencedor por decisão dividida é o atleta do voto azul. Tchau. 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 Tchau.